Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente vai dar continuidade ao nosso curso básico de AutoCAD E eu vou ensinar para vocês, como vocês viram no título, como a gente vai criar tabelas aqui no AutoCAD Bom, em alguns desenhos é importante a gente colocar tabelas para a gente colocar informações Às vezes sobre os desenhos que a gente fez, sobre as peças que a gente desenhou E muitas das vezes essas informações não podem ficar em qualquer lugar Ela tem que estar em uma tabela bonitinha, tudo organizado E eu vou estar ensinando aqui para vocês como que a gente cria essas tabelas E também, além de criar essas tabelas do zero, eu estou ensinando vocês a importar tabelas do Excel Aqui para dentro do nosso ambiente de desenho Show? Então, para a gente criar a nossa tabela do zero, a gente vai vir aqui nesse simbolozinho aqui Que parece uma tabela Isso aqui, tabela, cria um novo objeto de tabela vazio Então, a gente vem aqui nele E vai abrir essa janela aqui O estilo da tabela é esse aqui, standard mesmo É o estilo padrão de tabela que a gente tem aqui E aqui a gente pode ver, tem uma pré-visualização da nossa tabela Show? E, bom, aqui a gente pode especificar o número de colunas, o número de linhas, a largura de cada uma delas E aqui a gente pode definir o estilo de cada célula E a gente aqui, o estilo de célula do primeiro ali A gente pode especificar como título, como está aqui Cabeçalho Ou dados E a gente pode mudar esses estilos aqui do jeito que a gente quer Mas eu vou deixar aqui do jeito padrão mesmo Então, aqui nós vamos ter cinco colunas E as linhas de dados nós vamos ter três Então, perceba uma coisa Aqui nós vamos ter a primeira linha título E a segunda linha cabeçalho Então, quer dizer que nós vamos ter cinco linhas no total Porque aqui estão especificadas apenas as linhas de dados Beleza? Então, eu vou clicar aqui em OK Abriu aqui Aqui é a nossa tabela que a gente criou E a gente vai selecionar o ponto que a gente quer colocar ela Vou colocar aqui no ponto zero Cinquenta E está aí feita a nossa tabela E ela já veio aqui direto para a gente editar O que a gente quer escrever nela Então, vou colocar aqui Lista de materiais Por exemplo E aqui é o título da nossa tabela E aqui é só a gente dar dois cliques Na célula que a gente quer E escrever o que a gente quer Material E assim a gente vai editando a nossa tabela E bom, o resto é bem intuitivo Se a gente clicar aqui em cima dela A gente pode ampliar ela aqui A gente amplia a nossa tabela Enfim, a gente pode ir ajustando Pode ir movimentando ela também É bem intuitivo É bem tranquilo para Para a gente editar aqui a nossa tabela Beleza? Então Eu ensinei para vocês aqui Como que a gente cria uma tabela do zero Agora Vou apagar essa tabela aqui Vou mostrar para vocês Como que a gente Importa uma tabela do Excel Por exemplo Aqui eu fiz essa tabela aqui Só como exemplo mesmo Bem boba mesmo essa tabela E eu vou importar ela para dentro Do AutoCAD A gente vem aqui nessa Símbolo aqui No botão de criação de tabela E a gente vai vir aqui Na opção de inserção Aqui o padrão Ele está marcado aqui Iniciar com uma tabela vazia Mas a gente vai vir aqui De um vínculo de dados Aqui Ele Como padrão Como nenhum Estava escrito ali Nenhum vínculo de dados Não tem nenhuma tabela vinculada Aqui ao AutoCAD Então a gente vai vir aqui Nesse botãozinho Iniciar a caixa de diálogo Gerenciador de vínculo de dados E Aqui a gente Tem aqui O vínculo do Excel Vamos criar Um novo vínculo De dados do Excel E aqui ele pede para dar um nome Colocar aqui exemplo Ok Agora tem que esperar Aqui ó É a opção Procurar por um arquivo É a nossa única opção aqui Para a gente importar Uma tabela Do Excel E aqui está a nossa tabela Aqui Você procura a pasta Que está a tabela Que você quer importar Dá dois cliques em cima E Vem aqui Ok E aqui a gente tem uma pré-visualização dela Aqui ó O vínculo que a gente criou Que é o exemplo Tem uma pré-visualização Exatamente do jeito que a gente Fez lá no Excel E ok E aqui Ok de novo E está aqui a nossa tabela Aqui zero Está aqui a nossa tabela Exatamente do jeito Que a gente criou E interessante Que a gente pode Se a gente quiser Editar aqui A gente não vai Conseguir Porque a gente importou Percebe É que está esse cadeadozinho aqui E a gente não consegue Editar Como se tivesse bloqueado Aqui No AutoCAD Então a gente pode vir aqui Selecionar a célula E vir aqui em Desbloqueado E agora a gente pode editar Show Mas aí no caso A gente teria que fazer Isso célula por célula Ou então a gente pode Vim aqui ó E selecionar Todas as células Selecionamos aqui Todas as células Só vir aqui E arrastar Até onde Você quer editar Show Aqui a gente selecionou Todas as células E vem aqui Em bloqueio de célula Desbloqueado Agora a gente pode editar Todas as células aqui Que É aqui dessa tabela Que a gente importou Bom Em vez de a gente Vim aqui na nossa tabela E desbloquear Todas as células Para a gente fazer Alguma alteração Na tabela A gente pode vir Aqui no Excel No arquivo que a gente importou E fazer uma alteração aqui Por exemplo Vou trocar aqui Se 1 por 50 Venho aqui Salvo o arquivo E voltando aqui A gente vem aqui A gente vem aqui A gente vem aqui Dar um clique aqui Em cima de qualquer célula Vem aqui em dados Baixar da origem E ele pergunta aqui Alguma das células Vinculadas com células Foram sobrescritas O que ele deseja fazer Atualizar o conteúdo Dessas células Ou reter o conteúdo Sobrescrito A gente vem aqui Atualizar o conteúdo Dessas células E percebe que aqui Fez alteração Direitinho Para os 50 Então vamos fazer aqui De novo Não tem nenhuma Está aqui na nossa tabela Vamos mudar aqui Esse aqui Então vou colocar 100 Salvo Vem aqui Baixar da origem Ele vai E atualiza A nossa célula A nossa tabela Então É isso É bem simples Então a gente aprendeu Aqui hoje Como que a gente Criou a tabela do zero Se a gente vir aqui Esse botãozinho Que tabela Esse botãozinho Cheio de retângulos Aqui E a gente Segue lá As instruções Para criar a tabela Ou então a gente pode Importar Do Excel Uma tabela já pronta Show Então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se tiver alguma sugestão Pode deixar aí Nos comentários E É isso aí galera Valeu